Criado o programa de proteção ao emprego, a iniciativa busca estimular a manutenção do emprego com a possibilidade da redução de jornada do trabalhador. A repórter Priscila Machado está no Palácio do Planalto e tem mais informações. Priscila, uma boa noite para você. Boa noite, Aline. Esse programa vai permitir uma redução na jornada de trabalho de até 30%. Mas a redução na folha salarial do empregado não será na mesma proporção, porque haverá uma complementação do governo federal com recursos do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, uma complementação com mais 50%. Então, por exemplo, se um trabalhador ganha hoje R$ 2.500,00, com o programa com a jornada reduzida, ele ganhará R$ 2.125,00, sendo R$ 1.750,00 pagos pelo empregador e outros R$ 375,00 pagos com os recursos do FAT. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, diz que a ideia é manter empregos, preservar a mão de obra qualificada, a produtividade do país e também proteger direitos trabalhistas. Quando nós criamos uma situação hipotética, construímos um cenário e comparamos 50 mil trabalhadores e trabalhadoras demitidos e, portanto, entrando à seção do seguro-desemprego, e quando comparamos uma condição desses mesmos 50 mil trabalhadores mantidos no seu emprego, nós temos, inclusive, enormes virtudes para o trabalhador e empresa e virtudes do ponto de vista fiscal. É mais inteligente colocarmos recursos públicos para mantermos o emprego do que para financiarmos o desemprego. Já o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, destacou que esse programa ajuda no reequilíbrio fiscal do país. Esse programa, na verdade, ajuda o reequilíbrio fiscal, como foi colocado aqui, se nós considerarmos quanto seria gasto se esses trabalhadores eventualmente fossem demitidos, quanto que isso custaria, não só em pagamento do seguro-desemprego, mas quanto esses trabalhadores e trabalhadoras deixariam de pagar para o INSS, para o FGTS, para o imposto de renda, na verdade, esse programa aumenta a receita. Um comitê criado pelo governo vai definir nos próximos 15 dias quais são os setores prioritários para o programa. Aline. Tá ok, Priscila Machado. Muito obrigada pelas suas informações. Ao vivo só lembrando que essas medidas são voltadas para auxiliar as empresas em dificuldades. Priscila Machado. Priscila Machado. Obrigado.